Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dos bastidores do CBLOL Hoje nós já estamos prontos para a primeira grande série do dia Cerebe contra a Team 1 Isso é um jogo importante para as duas equipes, nós estamos indo almoçar Estão aqui meus companheiros de trabalho Tabaco, skate e melão O que é um apelido legal para o melão? Melancia Melancia Vamos mostrar o almoço aí, né? Todo mundo gosta de ver sempre Você viu que ele apontou que a CNB ia cair, né? Não, não estou brincando Maluco, está lotado isso aqui, hein? Olha, está lotado, hein, mano? Para de comer, Skit, tem que se emagrecer, velho Para de comer, Tomoclo É isso, clube, bora almoçar, já mostro o almoço para vocês Bom, vou mostrar a comida para vocês aqui agora, então Portinha da salada aqui Arrozinho, como sempre Feijão Macarrão Tortinha Franguinho em estrogonofe Batata palha e farofinha Claro, as bebidas de sempre Era esse o nosso almoço de hoje Valeu Você viu a luta lá que o chinoso tocou na cabeça dele? O que você acha que aconteceu ali? Mano Foi o inquebrado com o manco de ver? O inquebrável, ele faz o que com a esfera Doriana? No comando proteger Você tem que jogar na parte e para E no comando proteger? No que? E se ela dá o E? No comando O comando proteger Também para Também para Ela não rebate para a dona? Não Tem certeza disso? Absoluta Eu também quero testar isso hoje É isso, é porque A grande diferença é que um é still shot e o outro é target Então por isso que a pessoa do target ficou meio confuso Entendeu? Porque tipo Se foi o escudo do Brown É o que eu tenho certeza que para É o que eu tenho certeza que para Exatamente A minha dúvida É o comando proteger Que como ele é target Como ele não acha ninguém devido ao inquebrado Mas não sei se ele para ou se ele volta para o Brown Então mas eu entrevistei o Tim ontem E o Tim falou que o loop ficou gritando Joga a bola em mim, joga a bola em mim E o que ele fez? Ele deu o E no loop Ele falou assim Eu dei o E no loop e lutei E quando eu lutei estava na minha cabeça Isso Foi o que ele falou Isso Porque o loop estava colado no Brown E aí E aí parece que bate no inquebrado E volta Sim, sim A bola claramente kica, mano Sim Ela faz assim É o que você esqueceu hoje do Do bolão? Eu vou fazer agora Porque agora eu tenho que descer Eu bago você lá embaixo se você quiser Não, não, não quero Então pega você aqui em cima Tá bom, então vai Vamos lá então Bola dos Casters começando Tomoko Oi Você que vai começar Bora Vamos lá CNB contra T1 Jogo importante para as duas equipes Placar CNB de 2x0 E Cade contra Kabum 2x0 Kabum 2x0 Kabum Ixi Jota que eu não tá aqui GSTV Vamos lá CNB contra T1 2x1 T1 2x1 T1 Kabum contra Cade Ah cara, sei lá, cara Já joguei tanto ponto fora Postando contra Kabum Não é uma semana aí que vai mudar muito, né Então eu vou de 2x1 Cade 2x1 Cade, tá bom Deixa eu passar aqui, Igor Pra ele, Nico Dócio Vamos lá, Dócio Vai, Dócio Fala pra mim Acabei de tomar cobrado Qual será o seu placar CNB contra T1 2x1 CNB 2x1 CNB Kate contra Kabum É, não sei Não sabe, tá É... Pode avisando todo mundo que a T1 vai ganhar Ah, isso eu tenho a Vanessa 2x1 Kabum 2x1 Kabum Tá bom Chepe, Citrus CNB contra T1 Ah, quantos anos ele não faz isso? Então faz ele Faz quanto eu quiser Faz todos os dias 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 É, vai ser 2x1 Faz assim Tichinho é um cara que não poderia ter bordão, né Tá, que eu não vou O quê? Não, porém é ter bordão Não sei se você já está falando Alguém está falando Vai Tá doado que eu não sou o meme do bordão, né É, não sei disso Vai, fala, Chepe Vai ser 2x1 2x1 Não sei se vai ser a 0 ou a 1 Volta a 1, T1 2x1, T1 2x1, T1 E Kate contra Kabum Devo errado Não sei Eu não sou bom de... É, no Mundial você já viu 2, né 2x1 2x1, Kabum 2x1, Kabum Eu acho que vai ser... 2x1, CNB E... 2x1, CNB E 2x1, Kabum Olha o Tichinho gravando a opção ali Para acertar o bolão Não, faz só O primeiro do bolão Tá todo assim, caramba, né Como ele acerta Grava a opção Aí, galera Então, vou gravar de novo Eu acho que vai ser 2x1, T1 Não, é isso 2x1, CNB E 2x1, Kabum Desculpa, tá, Jocs Não é uma questão de novo Tudo bem, Tadon Você tá com dificuldade pra abrir a porta aí Não, você me desculpa Mesmo Jocs, você me deixou um pouco triste Não, desculpa Eu ia pra minha sala Da Kate É, deixei ele pra sala dele, cara Vamos descer Vamos descer Já? Já? Oxi 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 Falta só o melão, mas o melão já daqui a pouco tá vindo aqui Essa é a tabela, ó Vai no banheiro, vai mijar Que computasse, mas vai me bordar Ó, o melão Melão tá chegando Dá um take no melão chegando O melão tá chegando, o melão tá chegando Ó, o melão Melão Vamos lá, melão Suas apostas para o nosso bolão 2x10 Ó, o T1 me trollou, mano CNB contra o T1 Lá, tia top Não sei, eu não vi esses caras jogando Não viu? Eu vou de 2x1 pra CNB 2x1 pra CNB, beleza E Kate contra Kabum Kate só perdeu de 2x0, né? Então vai perder de 2x1 hoje Mano, eu só quero o topo Estou fazendo palpites pra conseguir o topo 2x1, Kate 2x1, Kate Tá bom, hein Só pro topo Fechou Gente, a Cris foi embora E vai ficar sem apostar Pergunta pra Dani Verdade Vou perguntar pra Dani Quando ela voltar Vai apostar no lugar da Cris Fechou então, galera Você não é babaca Você é o cara mais legal do mundo Melão Mentira Tchau Denúncia Tixinha Tô bom que tá trabalhando de graça Tô triste Tô explorado Eu até emagreci Puta isso Brincadeira Bom, galerinha Tô aqui com o Brússer O Brússer realmente É o momento que a gente usa A gente tá conversando Infelizmente pra vocês Mas, vamos falar, né? O que acontece Que a gente conversou Acho que duas semanas atrás Uma coisa assim Não, ano passado Você falou Que ainda é um parquete Que tá acontecendo E o que aconteceu A gente viu A gente tá vendo Muitos times Saber logo Uma dificuldade Na leitura do meta E eu senti um pouco disso Vocês também nesse jogo O que você acha que tá faltando? A situação agora é desesperadora Porque assim Não depende mais só de vocês Depende dos outros Se a pen ganhar Mesmo vocês ganhando Vocês estão rebaixados O que fazer? O que mudar agora? Qual é a última carta na manga? Cara, eu acho que Eu vou ser sincero Essa semana Eu acho que a gente progrediu muito Pegando o combate no top A gente fez uns testes Com ele e com o Beto E com ele A gente tava mandando Nos treinos Já que a gente conseguiu A gente continuar nesse ritmo Semana que vem A gente vai conseguir Mudar progaming Só que tá acontecendo Os mesmos problemas Que antes A gente chega nos treinos A gente manda bem Chega aqui A gente tá fazendo tudo errado Então eu acho que A gente consertar O problema aqui Principalmente Eu acho que Lá nos treinos A gente comete os problemas Mas é treino Que o maior dos erros É comunicação Mas não comunicação Em inglês É detalhes Aqueles detalhes Que chegam na hora E influenciam bastante Então Chegar aqui Com esses detalhes E não deixar isso acontecer Eu acho que A gente demorou muito tempo Pra pegar Esse problema Que a gente tem E trazer pra cá Mas agora já tá muito demais E... Eu peguei a pergunta Sobre isso Comunicação A mudança do Lá tinha De Chipe do Lá tinha a ver Com comunicação Sim ou não? Sim, sem explicação Então Você não vai entender O contexto Então, eu vou explicar Tipo A Decarry É uma role Em que você Precisa dar bastante atenção Então, tipo A gente precisa perguntar No caso Bom, Estil O que você precisa Nesse jogo Pra você ficar forte? Ah, eu preciso disso Disso, disso, disso Disso Então, era muito mais fácil A gente comunicar Com um ADC Em português Pra ele falar O que ele precisa E do que a gente tem que fazer O Lá tinha tentou E aí Lá tinha A gente precisa Só que o Lá tinha Ele é um tipo de jogador Que ele quer ajudar as pessoas Então, às vezes Ele tava com um ADC E ele precisava de carregar E ele falava Não, não, não Você pode ficar com a sua wave Por exemplo Eu falava Lá tinha Pega essa wave aqui no mid Pra você ficar forte Ele falava Não, não, não Pode ficar pra você E eu acho que Esse tipo de comunicação Talvez ele não entendia O que eu tava querendo Passar pra ele Tipo Ah, você precisa parmar Seu carregador Exatamente E aí Quando a gente colocou ele no top Ele é aquele tipo de cara Que quer ajudar todo mundo Então é perfeito É isso Exatamente Então é perfeito pra ele A gente começou No começo da semana A gente começou treinando com ele E assim A comunicação inglesa Não tá atrapalhando Em absolutamente nada É que é uma rota isolada É E aí quando a gente Precisa dele de ajuda É algo bem simples Entendeu Que ele entende Então Assim Eu acho que a gente tá errando detalhes Ainda Acho que chega Que a gente tá dando aula Mas nesse tema A gente tá mandando bem É só conseguir arrumar isso Desde o começo E acho que melhorar Perfeito Então tá aí galera Bate papo com o Brucer Boa sorte semana que vem Conta pro game Lembrando De repente só Não sei se é o Victor É mas acontece Tem que chegar Alguém vai ter que cair Mas É isso Valeu Boa sorte semana que vem Valeu Bom galera Agora vamos falar com o vencedor Da série O Tertor Entrou no selo do jogo Entrou bem Ajudou com a Rek'Sai Aliás Mais um campeão Do Alvaro Mas essa é a pergunta De cara E é uma boa coisa Por que a substituição Por que você entrou Você também jogou bem Quando você A gente falou Até porque o professor Já a gente falou Na na ação O Tertor tá bem Por que trocar e tal Depois a gente entender O que pode Na época do time O que você também Vai funcionar agora Sim Então por que Da mudança Então eu tava com Um meio boquinho mental Em algumas certas coisas Pra eu melhorar No meio do jogo Eu não tava conseguindo Passar certas coisas Pro time Então eu dei meio que Step back Pra entender Você é um short call É? Após o jogo Sim Eu liguei meu short call Aí eu dei um step back Pra entender melhor O jogo de fora E como o Yank O Yank é um jogador Muito bom Ele me surpreendeu muito Mas ele faz um step Que absurdo Assim E Aí eu comecei a ver Certas coisas Que eu não via antes E eu acabei melhorando Isso E a gente Pelo fato da gente trocar E mesmo eu tentar Depois eu ia pra ganhar Foi porque nos treinos A gente tava praticando Um jogar de um side E outro no outro Então a gente Continuou com o mesmo plano E eu já tava bem confiante Eu queria muito jogar Então a gente já tava Com esse plano de jogar E é mais isso A gente tá treinando Dessa maneira Agora eu tô vendo Você reserva Uma maneira muito melhor Não só Com o meu ego Mas assim Pra entender melhor O time Como melhorar o time Um passo pra trás E dois pra frente Exatamente Então Eu tinha um preconceito Muito grande Atrás De jogar reserva E dividir a rolha Mas agora eu tô Vendo um novo jeito De você poder melhorar Isso Melhorar realmente O time Que você é reserva E isso ajuda muito Na hora que você jogar Então tá ajudando pra gente Tá funcionando Então a gente vai continuar Desse jeito Revisando em teu e jump Vamos lá Os dois mais populares do mundo Tem reserva Porque não pode ter no altamente Exatamente Um outro ponto A semana que vem Com um foto direto Mas ele é bem quente Se você visse Beleza garantida Se perder Depende da gente dizer Como é que tá a cabeça Como você vai sentir A preparação essa semana Porque dá pra ganhar da Cade Vocês tão fazendo Um bom CBLOL agora Essa segunda parte Que você ganhou de vocês Tá muito boa Aí outra Elogiar a leitura do META de vocês Que vai também muito boa Nessa série Então Principalmente um dos picos A RSI foi por causa Do META Não tem como você dar track Na RSI Então ela fica muito bom Pra ganhar Porque não tem mais Lord Exatamente E sobre Qual que era a pergunta mesmo É a relação com a Cade Agora Se foca pra semana que vem Então Sobre a Cade A gente vai continuar Planejando do mesmo jeito Que a gente tá planejando Nessas duas últimas semanas Se dando muito certo Se a gente aprendeu A planejar Então a gente vai continuar Fazendo isso E torcer pra A gente dar o nosso melhor E conseguir o seu novo E tornar o Cade Perfeito Então tá aí galerinha Bate papo Com o Terto breve e rápido Mas é o vencedor da série Então tá feliz E vai comemorar Parabéns Em três pontinhos Pra Cade Vamos lá galera Falar um pouquinho com o Yang Depois dessa vitória Olha Dois jogos rápidos Vocês estão A gente até eludiu bastante O entendimento do META de vocês Como é que tá Como é que tá a sua adaptação Nesse META Desse PED 8.4 Tá curtindo, não tá curtindo Como é que você tá vendo o patch Bom, a minha adaptação Foi bem de boa Porque eu sempre Digamos que eu sempre Joguei com campeões Que sei lá Mudou o META E entrou sei lá Garen Top Eu consigo me Eu consigo me adaptar A esse META E sei lá Se eu jogar um ou dois dias De solo kill Eu consigo Masterizar o Champion E eu consigo conhecer As matchups Então pra mim É bem tranquilo essa parte E qualquer outra pergunta Se você tá gostando do META Do patch Bom Como envolve Tanques Eu não gosto muito Mas Apesar disso Como Esse META envolve muito mais Você conseguir jogar Jogar junto com o seu time Pra dar certo Ou seja Tipo, sei lá Você tem que jogar muito bem Com o seu time Pra pegar um Baron Sneak Ou dominar o Baron Setar os waves direitinho Então Pra mim isso é bem legal Mas eu não gosto de jogar de tanque Então é isso E me diz uma coisa Pra gente finalizar Primeiro jogo Vocês surpreenderam Roubando aquele Baron Do time da Kabum Foi algo estudado Sabendo que a Kabum Sempre faz esses Baron Sneak Como é que foi A análise dessa chamada Pra roubar o Baron Na verdade Durante a semana A gente falou sobre isso Que eles sempre Sei lá Dava 20 minutos Eles sempre Iam pro Baron Dominar o Baron Fazer um Sneak Baron E acabou que eles fizeram Durante o jogo A gente tava pensando nisso Porque eles tinham Um Mountain Drake Então eles podiam Ruxar isso A gente não tava Botando muita fé Porque o Tarik Tinha preciso na visão E tava limpando uma ward Mas A gente foi checar Só pra segurança Porque todos os jogos Que eles acabaram rápido Eles fizeram um Baron De 20 minutos 22 minutos Então Não custava nada A gente checar Acabou que deu muito bom Pra gente E é isso Valeu Yang Parabéns pela vitória E boa sorte Agora na busca da liderança Valeu Valeu galera Esse foi o Yang Esperando alguém da Kabum Agora pra conversar com a gente Fala galera Tô aqui com o Rieve Então falar um pouquinho Com ele Depois da derrota Primeira derrota Da Kabum Não que é bom perder né Mas vamos falar primeiro Do 8.4 Quero saber O que você tá achando Nesse patch Você tá gostando Como é que você tá vendo A entrada desse 8.4 Num competitivo Cara O patch em si Não mudou tanto na botlane Apesar de Ter bastante coisa Diferente no mapa E o meta Meio que ter voltado Em vez de ser no top Pegou era tudo pro bot side Então Cara Querendo ou não É mais interessante Quando você é mais ativo No jogo Só que A história da Flâmula Não me agradou muito Acho que É roubado demais E Não gostei tanto desse patch E me diz uma coisa Nessa série O que parecia pra gente Pra eu que tava fazendo Tava comentando É que a Cade Tava lendo tudo Que vocês estavam fazendo O primeiro jogo foi bom Vocês deram uma ótima Chamada de barão O Revolta falou Que foi curioso Pra ver Porque ele sabia Que vocês faziam barão cedo E acabou roubando Então tipo Foi uma jogada Uma sorte também Tem tudo isso incluso Mas o que você sente Você sentiu que a Cade Tava muito bem preparada Pra vocês também Eles estavam lendo Todos os movimentos Acabou Eu acho que Na hora do barão A decisão que a gente teve Não dependia de sorte A gente tava pronto praquilo Só que Como você falou A Cade veio bem preparada E eu numa entrevista Antes do jogo Na semana passada Eu vi que O Revolta falando Que a gente era um time Mais previsível que a Red Que eles iam estudar bastante E realmente Isso mostrou nessa série Porque a gente ia fazer algo O Revolta tava lá Pronto O Barão talvez Ele tenha dado um pouco de sorte Mas ele sabia que a gente Era um time que fazia Barão Ele tava preparado pra isso E acabou Acabando com a gente E me diz uma coisa Preocupa pra você Essa derrota Do jeito que foi Como é que você sai disso Como é que tá a cabeça Ah com certeza Eu fico Bem triste com essa derrota Porque Querendo ou não Se você tá ganhando tudo Você quer continuar ganhando tudo Só que Pelo lado bom A gente ainda tá num lugar Muito bom da tabela E foi a gente que conquistou isso Não depende de sorte Nem nada Então A gente não vai Tipo Continuar diminuindo o ritmo A gente vai só aumentando 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 E a gente pretende Destruir a NTZ E ficar em primeiro Pra final direto Beleza Riev Valeu Valeu Agradeço Valeu galera Esse foi o Riev Então falando com a gente Um pouquinho Após a derrota Da acabou Então é isso galera Esse foi mais um Bastidores do CBLOL Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like do vídeo Compartilha com os amigos E claro Não se esquece de se inscrever No canal Beleza A gente se vê no próximo Bastidores Vou abrir a porta pro Goku Aqui vai Goku E é nóis galera Até a próxima Valeu Fui Outro 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 Outro